Boa tarde pessoas, essa é a segunda mesa deste coloque e ela tem como título do seu eixo formação de professores, projetos pedagógicos e práticas curriculares antirracistas na Universidade Pública Brasileira. Eu sou Mônica Lima, professora do Instituto de História da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos e integro também o Programa de Pós-Graduação em História Social e o Programa de Pós-Graduação em Ensino de História. Na nossa mesa de debates de hoje à tarde estão também a professora Ana Paula Procópio da Silva, que é professora adjunta da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, é doutora em Serviço Social, mestre em Serviço Social, possuindo também a graduação em Psicologia. Ela coordena o Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos e Afro-Americanos, o PROACO da UERJ, e é coordenadora da Residência Multiprofissional e Saúde Mental da UERJ. Temos também conosco o professor Edson Caiapó, do Instituto Federal da Bahia, do IFBA, que integra o Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal do Sul da Bahia. Bem-vindos, agradecemos aos integrantes da mesa, aos nossos palestrantes de hoje, agradecemos também a presença de todas, todos e todos aqui, e vamos iniciar já os trabalhos. E eu passo então a palavra à professora Ana Paula. Muito obrigada, Ana Paula. A palavra é sua. Ok, muito boa tarde, professora Mônica. Agradeço imensamente as suas palavras. Estou plenamente satisfeita com a apresentação feita. E quero então saudar todas as pessoas presentes, saudar a iniciativa da comissão organizadora do evento, e agradecer ao convite. E dizer que o que eu pretendo trazer como elementos aqui para o diálogo são reflexões oriundas ainda das minhas pesquisas para a tese de doutorado que concluí em 2017 na Universidade Federal de Rio de Janeiro, em que trabalhei a obra do sociólogo e historiador Clóvis Moura. Então, ainda com o conteúdo que as pesquisas me proporcionaram, eu venho fazendo também algumas reflexões para além do que está na tese. Então, o que eu vou trazer são algumas reflexões de uma pesquisa que está em início sobre as possibilidades, as contribuições do pensamento social de Clóvis Moura para os conteúdos das disciplinas de formação social brasileira, nos cursos de graduação. Então, são elementos para a gente pensar um debate de formação social brasileira antirracista na Universidade Pública no Brasil, a partir das contribuições do pensamento social de Clóvis Moura. Clóvis Moura foi, então, um pensador, sociólogo, historiador, nascido em 1925 na cidade de Amarante, no interior do Piauí. O Piauí é um estado aqui do Nordeste do Brasil, e nascido em 1925, falecido em 2003. E essas reflexões que o Clóvis Moura faz ao longo da sua vida são todas muito importantes e têm uma relevância e mostram-se, num momento contemporâneo, extremamente válidas para pensarmos tanto a realidade brasileira, mas também o contexto internacional e as lutas antirracistas. Então, nós tomamos como ponto de partida, principalmente, as proposições de Clóvis Moura sobre as resistências negras durante o escravismo e no pós-abolição brasileiro, pensadas, então, como elementos estruturantes da dinâmica das relações sociais no Brasil. E tendo esse caráter, então, de elementos estruturais da dinâmica das relações sociais no Brasil, não poderiam estar de fora dos conteúdos de formação social brasileira. E aí, esses conteúdos que, em geral, dizem respeito à gênese social e econômica do Brasil, nos diferentes cursos das ciências sociais e humanas, e que estão aí sob diversas designações, mas que falam, basicamente, dos elementos dessa formação social. Então, o Clóvis Moura desenvolveu, a partir dos anos 50, e principalmente a partir de 1959, uma vasta obra sociológica, onde destacamos a publicação de seu livro mais célebre, de Rebeliões da Senzala, de 1959, mas também outros, como Sociologia do Negro Brasileiro, Dialética Radical do Brasil Negro, e sua obra final, que acabou sendo uma edição póstuma, que é o Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, de 2004. Então, temos a ideia de que o pensamento de Clóvis Moura, ele nos permite, então, demonstrar a gênese sócio-histórica brasileira em termos do seu conflito, do seu conflito estrutural e fundante, que é o conflito entre negros e brancos, e um conflito que tem o racismo e a escravidão como base. Então, nesta perspectiva, as relações sociais são definidas pelas relações de trabalho. Então, pensar também a própria sociologia do trabalho e as origens socioeconômicas do Brasil nos requer um aprofundamento dessa relação entre racismo e escravidão. E um outro elemento também, um conjunto de ideias e valores que organizam e que dão sentido a essas determinações concretas da realidade. Então, precisamos pensar em termos de algumas categorias e conceitos como colonialismo, escravidão e o próprio abolicionismo, a própria forma da abolição, como condicionantes estruturais, que vão incidir também, posteriormente, no reconhecimento e na constituição da classe trabalhadora brasileira. E que vai, o tempo todo, nos lembrar de que a abordagem antirracista da formação social brasileira precisa ser histórica e precisa ser política. Ou seja, implica uma crítica radical nos polos de poder, de produção de conhecimento. O que tem sido pensado em termos de um pensamento decolonial. Clóvis Moura não utiliza esse termo nos seus escritos, mas, a todo momento, ele vai nos proporcionar reflexões de reformulação dos polos de poder, de produção de conhecimento. Isso nos leva a pensar que essa abordagem antirracista é um elemento de desenvolvimento da própria apreensão dos nexos estruturais da formação social brasileira. que, sem essa perspectiva, os estudos e as próprias disciplinas e os conteúdos de formação social brasileira, então, se tornam debates inconclusos, que não apreendem os nexos estruturais da colonialidade, por exemplo, como sistema vigente ainda de dominação econômica, política e cultural. E aí, falando um pouco nos termos de Aníbal Quirrano, também um pensador importante dentro dessa perspectiva, um pensador peruano, e que traz o conceito de colonialidade de poder. Então, voltando a Clóvis Moura, uma das estratégias de subversão histórica do papel dos escravizados que ele vai fazer é justamente a ideia de que os escravizados que os escravizados são sujeitos, sujeitos que desempenham um determinado papel na dinâmica da formação social brasileira. Então, o Clóvis Moura vai classificar essa subalternização do negro na historiografia brasileira com o que ele chama de aparelho ideológico de dominação da sociedade escravista e que se perpetua mesmo com o fim dessa sociedade escravista. E que é, então, responsável, não somente pela criação, mas pela manutenção de um pensamento racista que consiste na caracterização dos negros apartada de sua dimensão humana. Então, o que ele está também nos trazendo é essa desumanização que tem seu início concreto no período escravista, mas que no pós-abolição se perpetua e tem a possibilidade de continuidade justamente pela forma como a história vai, então, retratar as populações negras, o negro, na história do Brasil e também na história mundial. Então, esse é o pensamento que se enraíza no imaginário dos intelectuais, da sociedade em geral, mesmo com o fim da escravidão. Um exemplo que Clóvis Moura nos traz é justamente de um intelectual que teve e em muitos cursos ainda é utilizado, que é o Oliveira Viana, que é a sua percepção sobre a formação social brasileira. Então, diz Oliveira Viana que a nossa civilização é obra exclusiva do homem branco. O negro e o índio, durante o longo processo da nossa formação social, não dão como se vê as classes superiores e dirigentes que realizam a obra de civilização e construção, nenhum elemento de valor. Um e outro formam uma massa passiva e improgressiva. Sobre que trabalha, nem sempre com essa saudadora, de forma literal, mas a concepção, essa ideia de que a sociedade se desenvolve realmente a partir da tecnologia branca, a partir do empreendedorismo branco. E populações negras e indígenas, no máximo, dariam as suas contribuições com elementos culturais. E aí, pensando a cultura numa perspectiva extremamente reducionista. Esses elementos que o Moura vai, então, nos trazer são importantes para a gente pensar a educação numa perspectiva das relações étnico-raciais e também numa perspectiva de universalização do antirracismo na sociedade brasileira. Mas, temos que, criticamente, lembrar que o ensino formal em todos os níveis vai recriar atitudes que são correntes na sociedade. Ou seja, a educação não está blindada, a educação não é esse espaço blindado que está a salvo desses valores e dessas atitudes que são correntes na sociedade. E, de forma costumeira, pouco ou nada problematiza as condições de vida das populações negras. Enxergando sempre os seus aspectos de nascer, viver e morrer como aspectos naturais. Por outro lado, também temos situações em que a desnaturalização que trata as desigualdades sociais ocorre num quadro estrutural que desconsidera os indivíduos como sujeitos, que também não contribui para a transformação dessa realidade. A constatação de que as iniquidades são estruturais, é importante, mas por si só também não transforma a realidade. Porque entende que esses sujeitos estão numa situação estrutural do qual, aparentemente, não tem condições de se movimentar. O que não é verdade, exatamente, quando vemos a história do Brasil e vemos, entendemos, que essa história é feita de lutas populares ao longo dos séculos. Costumamos dizer que desde que o primeiro navio aportou, o conflito teve início. Desde que o primeiro escravizado chegou, o primeiro africano escravizado chegou, teve início o primeiro quilombo. então nós não podemos continuar com essa história do Brasil que então desconsidera esses indivíduos como sujeitos, presos numa trama estrutural que não vai ser possível de ser movida. Então, nesse sistema em que vivemos e que se apoia na contradição entre o trabalho e o capital, a todo momento é requisitada uma disponibilidade massiva de força de trabalho desprovida dos meios para a realização do mesmo e esses espaços de socialização promovidos pela educação eles são cruciais, porque eles são espaços de socialização intermitente desses valores de manutenção das relações de exploração e de opressão. Então, na atualidade, a educação tem se consagrado, ela se consagrou como uma peça indispensável dos processos de acumulação de capital. E, portanto, quando tentamos inserir conteúdos críticos da realidade que são potencialmente transformadores, esses conteúdos sofrem severos ataques no sentido de deslegitimar sua validade no campo do conhecimento, de inseri-los, por exemplo, no campo religioso, quando tratamos, por exemplo, de história e cultura africana, em que alguns estabelecimentos rechaçam esses conteúdos com a justificativa de que eles seriam conteúdos de cunho religioso e aí, nesse momento, o Estado laico como uma justificativa aparece, ou então esses conteúdos são deslegitimados como conteúdos que não têm validade científica, como conteúdos identitários, como conteúdos ideológicos, querendo, então, nos fazer crer que existe alguma possibilidade de conteúdo didático, de conteúdo de produção de conhecimento humano que não tenha nenhuma dimensão ideológica, o que absolutamente não é possível. E, então, no Brasil, desde a promulgação da Constituição de 1988, nós temos legislações que constituíram um arcabouço que tem variadas concepções de equidade no acesso aos direitos sociais. Contraditoriamente, nós somos uma sociedade que produziu ao longo dos últimos 32 anos um arcabouço de legislações que é balizado por diferentes concepções de equidade, mas que tem esse princípio como balizador e que indicam um movimento político da sociedade empurrada pelos movimentos sociais, pelos movimentos negros, pelos movimentos indígenas, pelos movimentos populares, no sentido de colocar o respeito à diversidade no âmbito das políticas públicas. Mas sabemos que a conquista formal desses direitos, seja pela Constituição, seja pela promulgação das legislações, ela tem um significado importante para as lutas e tem um significado importante como um horizonte de superação das desigualdades, mas que elas, como questões que são políticas, também precisam ser ampliadas. Elas não somente ser ampliadas, mas atualmente elas precisam ser mantidas, elas precisam ser defendidas e precisam ser defendidas justamente pela organização dos segmentos identificados com as lutas por transformação social e uma transformação social democrática. Então é nesses marcos que a gente coloca os desafios à implementação de uma educação antirracista, de uma educação das relações étnico-raciais antirracistas. No Brasil nós temos duas legislações que são basilares a 10.639 do ano de 2003 e a 11.645 do ano de 2008 que alteram a nossa lei de diretrizes e bases da educação, a nossa LDB e que tem, e aí como nós estamos falando de educação na universidade pública, nós tivemos aí no início uma resistência e temos ainda uma resistência muito grande dos estabelecimentos de ensino superior no sentido de entender essas legislações como legislações que não se aplicariam ao ensino superior, porém a gente também tem uma referência legal para a apropriação desses conteúdos nos cursos universitários que é a resolução número 1 de 17 de junho de 2004, que então institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais em todos os níveis e modalidades da educação. Se a gente vai falar de formação de professores e professoras, de formação de docentes, a gente precisa mexer com os currículos da educação do ensino superior, chamado ensino superior. Tanto para as profissões que são das chamadas licenciaturas aqui no Brasil, como também para as profissões que não têm esse caráter, como por exemplo é o caso do serviço social, no qual eu sou então docente. O nosso curso, ele é um curso que forma bacharés em serviço social, não é um curso que tenha licenciatura, mas é um curso em que muitos dos profissionais, elas vão atuar com a população, na verdade, no que a gente chama de uma dimensão pedagógica. Nós vamos trabalhar com a população e muitas também serão, então, docentes de nível superior, que vão formar outras assistentes sociais. Então, a necessidade de que esses conteúdos sejam, então, apreendidos não somente pelos cursos das licenciaturas, mas também pelos cursos que não têm essa característica. Então, a proposta, e aí na sequência nós temos o parecer do Conselho Nacional de Educação, o parecer número 3 de 2004, que vai, então, orientar a inclusão curricular dos problemas desencadeados pelo racismo e outras discriminações e também os conteúdos pertinentes ao antirracismo nos programas, e essa é uma estratégia importante, nos programas de concursos públicos para admissão de professores e professoras. Então, é uma instrução que requer uma mudança, uma transformação institucional, porque vai requerer, por exemplo, inserir nos documentos normativos, nos documentos de planejamento dos estabelecimentos de ensino em todos os níveis, estatutos, regimentos, planos pedagógicos, planos de ensino em que os objetivos antirracistas estejam implícitos, assim como os procedimentos para a sua consecução. Então, esses instrumentos não vão criar, e aí eu estou trazendo aqui alguns aspectos da discussão de nascimento e Santos, o Tiago não conseguiu anotar o número do parecer. Então, Tiago, o parecer é o parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação barra comissão barra CP, tá? CNE barra CP 3 barra 2004. Então, esses instrumentos, né, vão, então, proporcionar o acesso, né, aos direitos. Eu tenho discutido isso no âmbito do serviço social, no sentido de que a nossa formação, ela é uma formação em que nós precisamos pensar o antirracismo, né, e o acesso a esses conteúdos, né, como direitos sociais da população, né, e aí direitos sociais da população, não somente da população negra, mas da população brasileira como um todo, né, então, essas legislações, elas são legislações valorativas, né, de caráter valorativo, né, das populações negras e das populações indígenas, né, no sentido de uma superação do racismo, de uma superação do preconceito e das discriminações, né, contudo, né, o que nós vamos também nos deparar é com o fato de que essa, o que a gente chama, então, né, nesse conjunto, né, de uma práxis pedagógica antirracista, né, ela é, ela precisa ser propositiva, né, ela pressupõe uma concepção de projeto político pedagógico, de currículo, né, que desafie, que provoque as práticas etnocêntricas e aí, de novo, as relações de poder, né, e nós estamos também trabalhando com, né, o desafio de mexer em perspectivas que são não somente homogêneas, mas são monolíticas, né, e que tem, nesse momento específico, uma, né, uma adesão, né, de muitos sujeitos, né, no sentido de não, de não, não ocorrer nenhum tipo de transformação nas relações no interior das universidades, né, então, uma educação desse tipo, né, implica uma educação antirracista, ela implica em revisões críticas no âmbito das próprias relações instituídas para identificar e problematizar nos projetos pedagógicos a hegemonia da branquitude nas formações sociais colonizadas. É por dentro, então, a gente precisa pegar os currículos, pegar os programas e identificar e realmente desafiar, né, desafiar a, 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 que se coloquem, né, intelectuais negros e negras e indígenas para trazer os elementos de discussão e aí, né, particularmente da formação social brasileira, né, porque é essa ideologia, né, que vai se sustentando paralelamente à ausência da história e do pensamento intelectual e político das populações negras e indígenas, né, então, a implementação crítica da educação das relações étnico-raciais e o combate ao racismo na formação universitária, né, entendemos que é uma possibilidade de ampliação também das condições para o trabalho com as diferenças, os conflitos, as tensões e aí a gente está falando não só de antirracismo mas também de antissexismo, de antihomofobia, né, de, contra a transfobia, né, então, a gente não está falando, né, como algo, como o racismo sendo algo apartado das demais opressões, ao contrário, né, o racismo é esse elemento que vai então ser o modelador dessas opressões, né, então, trabalhar a educação das relações étnico-raciais na perspectiva antirracista é mexer também, né, por outro lado, né, a negação ou a invisibilização, né, das relações étnico-raciais no ambiente educacional é um entrave, a própria percepção das contradições que se reatualizam e que perpetuam desigualdades, né, então, quando nós pensamos, né, e começamos a fazer a análise, né, ainda muito inicial, né, dos programas, né, de alguns programas, né, ainda no âmbito, né, dos cursos das ciências sociais aplicadas, né, principalmente serviço social, quando a gente vai analisar, então, o conteúdo desses programas, né, referentes à formação sócio-histórica do Brasil, o que a gente percebe é que se costuma mencionar, né, a necessidade de discutir a relação, por exemplo, entre a herança colonial e a criação do Estado Nacional, mas, em geral, os programas, eles não apontam para conteúdos críticos sobre as relações escravistas de produção, não apontam para nenhum tipo de apreensão dos movimentos de resistência dos trabalhadores escravizados, né, não apontam, né, para uma apropriação das singularidades presentes na transição do trabalho escravizado para o assalariamento no Brasil, ou seja, né, não vão tocar, né, em aspectos que são fundamentais, né, para o entendimento da formação sócio-histórica brasileira, né, então, ou seja, é preciso o esforço, né, de se retroagir criticamente aos períodos anteriores à abolição para desvendar essas singularidades, essas particularidades, né, de forma crítica, e no nosso entendimento o Clóvis Moura é um dos autores, não é o único, mas é um dos autores que tem aí um conteúdo que é extremamente potente para esse tipo de debate, né, então ele vai, por exemplo, nos dizer que acerca da formação brasileira, desde o início da formação, né, essa contradição é permanente, visível e se aguça profundamente, progressivamente, por isso fizemos a independência conservando a escravidão e fizemos a abolição conservando o latifúndio, nessas duas fases de mudança não se desarticulou aquilo que era fundamental, conservou-se aquelas estruturas arcaicas que impediam um avanço institucional maior, e com isso ficamos com uma lacuna, um vácuo social, político, econômico e cultural que não foi preenchido até hoje. Então, só nesse trechinho, né, do Dialética Radical do Brasil Negro, a gente então vê uma análise muito precisa, né, do desenvolvimento, né, nacional, da formação econômica brasileira e do quanto esses processos, né, de independência, de abolição e da própria república, né, estão articulados, né, e precisam então ser mais aprofundados, né, até porque, em geral, não se leva em consideração nas discussões de formação social do Brasil que nós fomos o último país do mundo a abolir a escravidão colonial, né, e quando isso ocorre, o mundo, né, o mundo capitalista já estava numa fase, né, chamada monopolista, ou seja, nós não estávamos mais naquele período do século XVI, ou seja, se, em geral, se trata, se quer trabalhar, né, essa ideia da herança colonial e a própria escravidão como um bloco monolítico, como algo que, né, como se pensar 388 anos, às vezes, numa hora de aula, né, ou seja, isso não é possível, né, as transformações mundiais ao longo desses quase quatro séculos, né, elas têm uma relação intrínseca com os processos que vão ocorrer, né, no Brasil, então, isso, em geral, não é tratado, né, e o Moro, ele vai justamente, né, levantar essa questão, né, ele vai dizer que o fato do capitalismo iniciar, então, né, estar na sua fase, né, monopolista, vai demandar para a abolição, né, algumas características para a abolição que foi feita no Brasil, né, ele vai dizer que os compromissos exigidos pelo capitalismo monopolista, né, vão se desdobrar em soluções estruturais que vão ser afinadas com as necessidades internacionais, então, a conservação da estrutura latifundiária e oligárquica, ela não acontece por acaso, ela não acontece por ser uma herança colonial, né, ela ocorre por ser uma exigência, né, desse capitalismo monopolista, né, que no século XIX também está aí no seu momento, no segunda metade do século XIX, no seu momento de crise, né, então, essa conservação, essa estrutura rigidamente hierarquizada, né, que foi montada no modelo escravista, ela, 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 é necessário que ela se mantenha, né, principalmente para garantir uma economia baseada na exportação, né, de produtos primários, para garantir uma economia subordinada aos interesses do mercado mundial, né, se nós não fizermos essa articulação entre os interesses do capitalismo internacional do século XIX, nós talvez não conseguimos entender que nós não temos uma herança que a cada, a cada ano se, fica mais tênue, e ao contrário, o que nós temos são elementos estruturais e necessários para a manutenção desse sistema vigente, desse sistema contemporâneo, né, então o Clóvis Moura é um autor que pode então nos ajudar nessa elucidação, então entendemos que incorporar como conteúdo curricular as visões não hegemônicas acerca da ontologia da vida social no Brasil é fundamental, né, fundamental para entendermos como a humanidade de homens e mulheres foi subsumida por sua condição de escravizados e como essa, essa, essa desumanização se mantém, né, ainda nos dias atuais, né, e como esse processo se desdobrou na naturalização das iniquidades que são constituídas no pós-abolição, né, então essa naturalização do que é histórico, né, porque é histórico, então, né, se naturaliza, ganha legitimidade, né, e oculta, né, oculta violências, oculta hierarquias, né, oculta a produção de estereótipos, né, oculta a biologia, do que essa essencialização da vida social, e é esta essencialização da vida social que cria as possibilidades de perfeitação, né, das opressões e das violências, né, contra populações negras, povos indígenas, população LGBT, contra crianças, idosos, pessoas, né, com deficiência, e uma série de outras, né, então, é uma reflexão que permanece atual para abordarmos o problema, né, as questões da representação, mas também, né, para que possamos avançar, né, avançar e enfrentar as concepções conservadoras e reacionárias, né, que temos visto no, nos últimos tempos, né, eu paro por aqui, muito obrigada. nós que agradecemos, professora Ana Paula, pelas suas contribuições, as reflexões que trouxe, de fato, né, apresentando desde o início as ideias de Flóvis Moura e a ideia da abordagem antirracista, necessariamente sendo histórica e política, e na sua fala, de fato, encaminha para essa direção, destacando a sociabilidade da luta pela liberdade e da própria escravização e opressão, o lugar da educação como espaço de disputa e, finalmente, né, mencionando esses diplomas legais que orientam a educação brasileira e a distância entre a intenção e o gesto, ou seja, que desafios enfrentamos hoje para implementar essas leis e, de fato, conduziram uma formação de professores e uma educação antirracista e uma formação de profissionais, como você mesma mencionou, de uma maneira mais ampla, pautada pelo antirracismo na sua base. Muito obrigada, a gente vai seguir com a nossa mesa de debates, passando a palavra agora ao professor Edson Caiapó, Peço, por favor, que ele já abra a sua câmera e microfone. O professor Edson Caiapó é do Instituto Federal da Bahia, do IFPA, e do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étimo-Raciais na Universidade Federal do Sul da Bahia. Professor Edson Caiapó, muito bem-vindo à nossa mesa de debates. A palavra é sua. me sinto lisonjeado com a presença de tantas pessoas, pesquisadores, estudiosos e pessoas também que estão querendo saber mais sobre essas questões étnico-raciais, que são fundamentais. Aí, fundamentais para que possamos pensar numa outra sociedade para além da nossa sociedade em crise, evidentemente em crise. Eu quero dedicar essa fala ao Aritano Elapiti, Pajé, ao Pajé Matê, Caripuna, ao Paulinho Paiacan, ao Gersen Pataxó, que são pessoas que foram vitimadas nos últimos meses pela pandemia de coronavírus. E quero dedicar também ao parceiro João Alberto, que foi violentamente assassinado na cidade de Porto Alegre recentemente, no caso do Carrefour. E esses casos todos, e particularmente o caso do João Alberto, ele nos remete à necropolítica, à noção de necropolítica. Então, aqui, Mibeme, ele escreve que os estados modernos adotam em suas estruturas internas o uso da força em dadas ocasiões, como uma política de segurança para suas populações. Ocorre que, por vezes, os discursos utilizados para validar essas políticas de segurança podem acabar reforçando alguns estereótipos, segregações, inimizades e até mesmo extermínio de determinados grupos. Então, historicamente, nós temos assistido isso. Quero iniciar minha fala deixando meu repúdio a essa violência toda, inclusive a essa violência pandêmica que atinge frontalmente os povos indígenas que são povos em alta vulnerabilidade. E quero dizer assim que a lei 11.645 assim como a lei 10.639 de 2003 significaram um grande avanço. Os movimentos sociais pressionaram o movimento negro, o movimento indígena, a sociedade, os setores populares da sociedade brasileira e o Estado brasileiro acabou cedendo a pressão. Portanto, não é bondade do Estado exatamente. É um diálogo e uma pressão forte e uma pressão que resulta numa lei que quer apontar para ser letra morta e nós não podemos permitir. Eu quero assim, falar particularmente da temática indígena e falar de temática indígena é pensar em decolonialidade. No entanto, tem alguns pensadores que eu considero que são grandes parceiros no final das contas e aí eu lembro, por exemplo, das teses sobre o conceito de história do Walter Benjamin e particularmente na segunda tese tem uma pergunta que ele faz que é bastante provocativa que ele coloca da seguinte maneira não existem nas vozes que escutamos ecos das vozes que emudeceram e se tratando de escola, de currículo, quase sempre o que nós vemos é exatamente isso. são vozes que aparecem que geralmente são vozes de homens brancos e vozes que estão silenciadas ou generalizadas no caso dos povos indígenas que são apresentados como índios simplesmente negando a diversidade sociolinguística e política desses povos e condenando-os ao passado. Então, a lei 11.645 assim como a 10.639 de 2003 elas colocam em xeque a história oficial que silencia vozes e condena esses grupos subalternizados ao esquecimento. A história oficial que quer ser a única voz autorizada e como única voz autorizada cria preconceitos cria generalizações e em relação aos povos indígenas propriamente o que nós vemos em grande medida é que os currículos coloniais os currículos vinculados à colonialidade transformam os povos indígenas em folclore e aí o que nós vemos é a lembrança dos índios no dia 19 de abril que é o dia do índio aí as crianças são foram costumam ser pintadas com tinta guache e cocá de cartolina é feito as crianças dançam a música da xuxa índio fazer barulho e as coisas estão resolvidas e é lembrado ali naquelas aulas para aquelas crianças que a sociedade brasileira herdou muitas coisas dos índios herdou por exemplo a vontade de o desejo de comer peixe assado com farinha a vontade de o gosto de dormir em redes andar descalços e tomar banho de chuva e aí começam a inventar uma série de coisas bobas definitivamente negando os povos indígenas ao extermínio e aí esse formato de organização escolar de organização curricular me faz lembrar do autosser e ser os aparelhos ideológicos a obra os aparelhos ideológicos de estado e o aparelho repressor e aí o autosser ele dedica um capítulo específico à educação para dizer que o que acontece é que a educação ela reproduz os valores da classe dominante e o autosser com todo o seu pessimismo considerado pelos estudiosos da educação como um intelectual marxista e pessimista por conta de que ele só consegue identificar ou consegue identificar a escola como uma eterna reprodutora sem apresentar uma alternativa para isso inclusive tem uma parte do capítulo sobre escola que ele fala alguma coisa assim professores descansem suas vozes e seus espíritos porque essa voz muito afobada de denúncia isso não vai levar a nada no final das contas as forças dominantes elas sempre vão superar qualquer voz rebelde e aí que bom que depois vem Paulo Freire e vem Dermival Saviani e tantos outros grandes pensadores que vão falar do otimismo eles vão falar assim olha calma aí entendeu de fato a escola é uma agência inicialmente porta-voz dos interesses burgueses mas a escola é uma agência política e dinâmica e nós podemos colocar a escola a serviço das transformações a serviço dos questionamentos a serviço da cidadania a serviço da autonomia e aí é nesse sentido que eu quero pensar a escola e as universidades eu estou falando de escola de forma geral mas eu quero pensar que as universidades elas não podem ficar alheias a essa discussão afinal de contas são as universidades as instituições de ensino superior são as formadoras dessas pessoas que depois vão atuar nas escolas como professores de ensino básico então qual é o papel tentando resumir tanta coisa que me vem à cabeça mas o que a universidade então deve fazer bom em primeiro lugar nós temos que ter coragem de sair do discurso e partirmos para umas coisas práticas do tipo fazer reestruturação curricular dos cursos principalmente de licenciatura porque nós estamos com um discurso muito afinado sobre interculturalidade sobre a batalha ao combate ao racismo o antirracismo estamos cada vez ficando mais afinados nesse discurso mas aí o que nós vemos é que os cursos de licenciatura em grande medida continuam formando professores que não sabem lidar não sabem trabalhar para efetivar as leis 11.645 e 10.639 de 2008 então são necessárias reestruturações curriculares não somente para criar disciplina história da África ou história indígena isso é importante mas é paliativo porque é fundamental que a questão africana afro-brasileira e indígena sejam temas transversais para todas as disciplinas porque senão no final das contas o que acontece é que o professor de história indígena vai dar as suas aulas e todos os outros professores do departamento de história vão sentir totalmente sem responsabilidade com a temática então é necessário um diálogo com os povos indígenas é necessário observar conhecer a realidade dos povos indígenas porque nós brasileiros e as escolas não sabem absolutamente nada sobre os povos indígenas não sabem quantos são onde estão quantas línguas falam não sabem como estão se organizando não conhecem as histórias de resistência inclusive porque as pessoas acreditam continuam acreditando que os povos indígenas são povos do passado não conseguem enxergar indígenas de carne e osso na contemporaneidade não conseguem perceber que os indígenas estão na resistência nesse território apelidado Brasil desde quando o capitalismo chegou aqui no seu primeiro formato que foi o formato mercantil e que os povos indígenas disseram não queremos isso e continuam dizendo hoje no século XXI já em tempos de capitalismo neoliberal então é uma resistência que não cessa e ao mesmo tempo uma brutalidade do Estado brasileiro que também não quer cessar e nós vemos isso muito claro nesta conjuntura política onde a força majoritária no Congresso Nacional é uma força latifundiária herdeira dos senhores donatários das capitanias hereditárias e sobretudo anti-indígenas aí eu estou me reportando ao agronegócio inclusive que é um nome muito bonito e altamente ideológico para se reportar a uma estrutura racista anti-indígena e latifundiária como coloca o Victor Nunes Leal na sua obra clássica coronelismo em chá de voto então o que mais que as universidades devem fazer? Bom, reestruturar seus currículos fazer o diálogo com os povos indígenas produzir conhecimento afinado com os projetos societários desses povos e, sabe reconhecer de fato o valor dos saberes indígenas que são saberes milenares fazendo, por exemplo concessão de títulos de doutor por notório saber e honores causas honores causa para os sábios indígenas vejam só nós estamos há 520 anos da invasão portuguesa e somente quatro indígenas receberam títulos de doutor por notório saber no Brasil tranquilamente para nomear quem são eles? Ailton Krenak que recebeu pela Universidade Federal de Juiz de Fora o Almir Suruí que recebeu pela Universidade Federal de Rondônia o Cacique Babau que recebeu há uns dois meses atrás pela Universidade Estadual da Bahia e há pouco tempo há poucas semanas atrás o Cacique Raoni recebeu pela Universidade Estadual do Mato Grosso e ponto final então assim para nós que estamos tanto falando de descolonizar de decolonizar de fazer uma transformação na educação e dialogar com os saberes tradicionais com os saberes indígenas quilombolas de terreiro e outros grupos é necessário que as universidades então façam essas concessões de títulos de doutores e é necessário então pensarmos em criação de universidades interculturais universidades para o combate ao racismo nós temos a Fundação Palmares e uma universidade um centro universitário que não chega a ser uma universidade que foi criada nesse rumo tem a Unilab que foi uma excelente iniciativa que está sendo violentamente atacada não temos nenhuma universidade indígena no Brasil estamos na na traseira da América Latina porque quase praticamente todos os nossos vizinhos e nossos parceiros da América Latina tem universidade indígena intercultural nós não temos nenhuma aqui nesse grande país nesse rico país e assim nós não podemos aceitar nas escolas nos meios sociais e nas universidades coisas do tipo olha só eu vou falar aqui de algumas datas e lembro que o Alfredo Bossi ele escreveu no livro O Tempo e os Tempos na verdade esse livro ele foi organizado pelo Adalto Novaes e tem um capítulo lá intitulado Tempo e História do Alfredo Bossi e aí ele inicia esse capítulo com uma frase que diz assim datas são pontas de icebergs o iceberg eu estive pesquisando ele representa assim mais ou menos 7% do tamanho da massa então quem quiser conhecer efetivamente um iceberg diz o Alfredo Bossi tem que mergulhar nas profundezas das águas para ir lá na sua base porque se você vê só a ponta você vai se equivocar aí vejam só eu estou dizendo isso porque eu vou me reportar aqui algumas datas para pensarmos assim coisas rápidas eu quero me reportar então ao ano de 1549 que é a chegada dos primeiros jesuítas por aqui os jesuítas eles deram seus pareceres e que estão inclusive publicados em pdf com o título cartas jesuíticas e a primeira carta jesuítica é do Manuel da Nóbrega sabe que ele vai dizer o seguinte os povos indígenas são povos infiéis né diga-se de passagem que antes até dos jesuítas por aqui os portugueses e os europeus de maneira geral diziam que os povos indígenas não tinham alma eram semelhantes a animais e depois uma bula né de 1537 do Papa Paulo III reconheceu o caráter humano dos povos indígenas e automaticamente a catequese desses povos e aí os jesuítas então chegaram dizendo tudo bem eles de fato são humanos mas são humanos de segunda categoria né e eles são de segunda categoria sabe por quê porque eles não têm fé e eles são de segunda categoria porque eles são filhos de Cã sabe Cã é o filho maldito de Noé né que embebedou Noé e fez Noé passar vergonha nu né a prova de que eles são filhos de Cã é que eles andam nus os indígenas né eles andam nus aí olha pra todo lado né e tal eles não têm fé eles são crédulos verdade a credulidade dos povos indígenas está vinculada às forças das trevas os pajés são porta-vozes dos demônios né e eles não têm fé porque a fé é um sentimento atrelado ao cristianismo então observem bem que o Manuel da Nóbrega está se reportando ao cristianismo como uma religião extremamente excludente e ciumenta né este é um parecer aí eu quero assim dar um salto né e pensar no ano de 1500 de 1755 que é o ano em que o um senhor conhecido como Marquês de Pombal desembarca no Brasil amando da coroa portuguesa desembarca no Brasil com um presente para os povos indígenas né a coroa portuguesa dizia que queria transformar os povos indígenas em cidadãos da coroa portuguesa e que o diretório dos índios era um documento com 94 artigos que falava sobre as regras dessa cidadania então entre outras regras estava escrito que os povos indígenas não podem mais falar a língua portuguesa ou desculpe não podem mais falar suas línguas maternas e não podem mais falar o Nyingatu todos estão obrigados a falar língua portuguesa porque cidadão português fala língua portuguesa e todos os indígenas tem que sair das florestas e vir morar dentro de vilas que serão construídas para esse fim e as florestas serão entregues para os fazendeiros que sabem produzir né e o que mais todos os indígenas receberão sobrenome português os territórios onde os indígenas estarão receberão com tranquilidade não-índios para casar com as índias para purificar raça indígena e por aí vai uma série de políticas extremamente violentas em nome da cidadania que vai produzir o extermínio de muitos povos de muitas línguas e de muitas aldeias indígenas no Brasil e aí depois nós vamos ter um outro momento que é o 7 de setembro de 1822 que é o ano da independência a data da independência então nós sabemos que o processo de independência por aqui manteve a estrutura escravocrata manteve a estrutura latifundiária e o movimento anti-indígena extremamente forte e o anti-indigenismo do movimento de independência fica muito claro por exemplo na voz de um dos patronos da independência que é o José Bonifácio que no movimento da constituinte apresentou um texto que está publicado com o nome apontamentos para a civilização dos índios bravos do império do Brasil e ele defende então essa tese no congresso na constituinte em que ele diz que os índios bravos do Brasil são povos vagabundos entregues à preguiça praticantes de bebedice e da poligamia corrompidos por costumes brutais além de apáticos estúpidos o resultado é que a constituinte como nós sabemos foi abolida foi dissolvida e a primeira constituição autorgada por Dom Pedro I não faz nenhuma referência aos povos indígenas assim como a segunda constituição já de tempos republicanos a constituição de 1891 também não fará qualquer referência aos povos indígenas e aí então nós vamos chegar ali no século XIX e sigo em direção às minhas conclusões iniciais em que os povos indígenas são silenciados pela legislação e aí faz coro com esse silêncio o romantismo do senhor José de Alencar que é considerado um cânone da literatura brasileira do romantismo o Alfredo Bossi novamente no livro A Dialética da Colonização vai fazer uma discussão sobre a literatura do José de Alencar num capítulo intitulado O Mito Sacrificial e lá ele vai dizer o seguinte olha esse romantismo do José de Alencar é demasiadamente ideológico para interpretar o passado colonial brasileiro por que ideológico? porque ele vai fazer o seguinte ele vai batizar os indígenas dar um sobrenome para todos os indígenas vai transformar os indígenas em adoradores da cultura europeia ele vai adorar o colonizador e o colonizador vai o tempo todo aparecer como sujeito muito bom e os indígenas por sua vez não vão apresentar qualquer resistência contra a violência colonizadora os indígenas serão transformados em seres apáticos domesticados e gostarão de roupas colonizadoras de armas colonizadoras de falas colonizadoras e no final das contas o amado senhor da Iracema retornará para Portugal e o resultado é que a Iracema morrerá de paixão é a morte a Iracema era muito linda com todas as características exóticas do índio idealizado no entanto está morta faz coro com a morte legal dos povos indígenas nas constituições e junto com isso a orquestra é montadinha com o pensamento científico altamente respeitado no final do século XIX na voz do senhor Francisco Van Hagen que era um dos mais ilustres membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que dirá que os povos indígenas defenderá que os povos indígenas serão extintos não pela violência colonizadora mas por não serem capazes de acompanhar o progresso nacional porque trata-se de pessoas inferiores biologicamente e culturalmente e aí começam as apostas para identificar até quando o último índio viverá diziam o ano 2000 ano 2000 será o ano do último índio de vida do último índio aqui estamos nós para dar os recados e dizer que não que as nossas populações estão aumentando de número as nossas línguas estão se revitalizando estamos criando projetos de educação diferenciada que valorize as nossas línguas as nossas memórias históricas os nossos saberes as nossas as nossas lideranças de tal maneira que nós então chegamos aqui no século XXI com uma constituição cidadã que nos concede direitos obviamente que foram conquistados artigo 231 e 232 da constituição fala do direito aos nossos territórios originários fala do direito ao nosso pertencimento às nossas línguas à escola diferenciada a um sistema de saúde diferenciado e uma série de direitos que obviamente que neste momento os senhores ruralistas latifundiários e anti-indígenas estão fazendo todo esforço para desmontar os direitos mas nós estamos numa batalha para fazer esses direitos valerem nós queremos dizer referendar na verdade a ideia de que a democracia racial no Brasil do senhor Gilberto Freire é uma mentira o que nós temos aqui olha só o Florestan Fernandes denunciava o Gilberto Freire dizendo que no Brasil não tem racismo não tem democracia racial o que existe por aqui é um racismo cordial dizia o Florestan Fernandes só que eu desconfio que nem racismo cordial existe por aqui o que existe é uma execução assim escancarada como dizemos aqui na Bahia assim descarada a exemplo do que aconteceu por exemplo com o jovem negro lá no submercado de Carrefour em Porto Alegre assim como aconteceu com a liderança Galdino Patachó que foi colocado vivo foi morto foi colocado fogo dormindo num ponto de ônibus na cidade de Brasília e para encerrar professora Mônica eu quero dizer assim que nós povos indígenas estamos empenhados na tentativa de construir uma outra sociedade partindo do princípio de que a sociedade capitalista neoliberal cartesiana e eurocêntrica estão em crise em ruínas sabe então nós vivemos um momento de crise de saúde né crise sanitária crise econômica crise socioambiental e cabe a nós reconstruirmos tudo que foi construído tudo que foi destruído em nome do progresso tudo que foi destruído em nome da inferioridade dos outros e nós temos vontade nós temos assim total disposição para juntarmos as forças para construirmos uma outra sociedade que supere o racismo que seja antirracista que respeite as diversidades indígenas que respeite a diversidade dos povos do terreiro dos povos do campo das mulheres mulheres do grupo LGBTQI+, e da população afrodescendente no Brasil eu quero encerrar com essas palavras e dizer que a escola por excelência é o espaço de combate ao racismo que quer se perpetuar no país muito obrigado não é? não é? Obrigado.